Seu amor vai adorar um presente. Qualquer tolo pode perceber que o amor é cego. Uma saudade. Vamos ficar juntos. Imagens e sons originais de época. E eu te amarei, Senhor. Com traduções simultâneas na voz do melhor intérprete nacional, Robson Castro. Você tocou minha vida. Músicas que marcaram a sua vida. Anos 70. 80. 90. Dê uma chance ao meu coração. Já a venda também em cartões de crédito ou débito. Adquira as coleções em vídeo. E ganhe a coleção Série Ouro. Discoteca completa com 500 a 1.500 músicas. Informações e pedidos 3183-0377. Ou WhatsApp 995098497. Música. Um presente para sempre.